Pessoal, e devido à pandemia, muitos estabelecimentos tiveram que se reinventar. A alternativa de muitos foi aderir aos serviços online, mas mesmo assim, teve uma queda na procura. Devido à pandemia do novo coronavírus, muitos estabelecimentos tiveram que se adaptar. E, inclusive, esse espaço aqui que funciona no bairro dos bancários aqui em João Pessoa, um espaço gourmet, a Silvana Lima está aqui, ela é microempresária. Silvana, esse espaço aqui costumava estar bem cheio sempre à noite, né, recebendo a galera, o pessoal. Mas agora, devido à pandemia, tudo está diferente, né? É, mudou assim, o meu movimento caiu assim 95%. Não vejo a hora disso tudo passar, sabe? Porque eu sinto muita falta de ver essa casa cheia, né? Porque geralmente era realmente muito cheia. E hoje, nesse estado que eu vejo, o movimento caiu assim muitíssimo e me preocupa, né? Porque tem minhas contas para pagar e está tudo, né? E foi um espaço aí voltado realmente para que o público chegasse, viesse aqui e sentisse mais aconchegante, né, também? É, porque antes eu nem investia tanto nas redes sociais, né? Mas agora, devido à pandemia, eu estou investindo nas redes sociais porque eu já tinha uma clientela formada, entendeu? Eu não precisava de tanto das redes sociais como agora. Agora, agora não. Agora, meu, tudo é nas redes sociais. Tudo, tudo, tudo. Quem tiver interesse aí em conhecer melhor os produtos de vocês, o serviço, como é que faz? Entre em contato com a gente pelo telefone 99672-5127. É isso aí, pessoal. Vamos ajudar os microempreendedores, o pessoal que continua trabalhando duro, mesmo em uma pandemia, e tentando sempre levar o melhor para os clientes. Obrigado. 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 Obrigado.